Bom dia, família do óculos, bom dia, galera, bom dia, meu Deus, obrigado, pai, por mais um dia, meu Deus, obrigado, meu Deus, galera, seguindo sugestões de vocês, mané, bota o óculos e fique espiando o véio, mané, meu irmão, cada ideia safada, o que eu faço? Então, vão sugerindo, não estou dizendo que vai virar uma saga, não, galera, e se virar, é porque vocês estão curtindo, se prepara, mas antes eu vou lá no vovô, que ele ficou chateado comigo, porque eu olhei a véia, não vi a véia, fechei o olho, né, com óculos, para não ver a véia nua, falta de respeito, né, então, o óculos que vê a pessoa nua, que resenha, que velho tabacudo, velho, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa tua sugestão, Vamos embora de conteúdo, vamos rir, vamos se divertir, esse é o nosso maior tipo, cuida Meu senhor, já viesse pra cá, já arretar, já foi, já viesse pra cá, já arretar, foi, já viesse pra cá, você é muito safado, mané, você, mané, 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 você, eu pensei que você considerava a minha família, mas você não considera, não. Ah, pelo contrairo, eu gostaria muito. Você é muito safado, você é muito é cabo e safado. O que foi que aconteceu? Você pegou, ontem, você pegou aquela, aquela bexiga daquele óculos, onde minha véia passou aí, você ficou, óh, 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 óhão, óh, óh, aquela bexiga, aquela porra, deixa a pessoa ver a pessoa nua. Aí tu acha que eu estava vendo a véia nua? Você tava, você tava. Você tava mesmo assim, óh óh... aquela roupa dela, mas aquela roupa dali não vale nada porque com aquele espelho que você vê você vê a pessoa nua, tudo do jeito que nasceu tu acha que eu vi a velha nua foi? você viu, você viu, você viu, você viu que você é cabra safado rapaz, ela é minha sogra rapaz tu acha que ela está vendo minha sogra nua? eu respeito ela como uma mãe velho você é muito cabra safado você é muito cabra safado meu sogro, quando ela chegou aqui o senhor percebeu não que eu fechei o olho não? você fechou o olho não, você abriu mais ainda você abriu mais ainda e ficou assim ó assim ó, mesmo assim, viu eu que fiquei na frente, mas você ainda viu ela meu sogro eu respeito muito o senhor e minha sogra minha sogra, eu não vi não meu sogro você é mané, eu vou dizer o negócio a tu olha, eu não sei, dá vontade dá tanta vontade de quebrar teu fofinho de quebrar teu nariz tu vai para onde está todo arrumadinho vai para a casa da tua mãe você não interessa não não interessa não para onde eu vou não interessa para onde eu vou não interessa para onde eu vou não interessa não interessa para onde eu vou não interessa você não tem nada a ver com a minha vida é impressão minha, tu está ficando galego não interessa se eu estou galego se eu estou negro, se eu estou preto se eu estou branco, se eu estou de azul, se eu estou amarelo só do jeito que eu estou viu, do jeito que eu estou não interessa tira isso da cabeça que eu não vi não minha sogra não você é muito safado rapaz você é muito safado olha tu vai a onde? não precisa você me levar para canto nenhum não precisa você me levar para canto nenhum tá bom meu sogro, tu vai para onde? meu sobrinho vai me pegar, vai chegar daqui rapaz, vê só que safadeza teu sobrinho vem te pegar e eu por dentro te levar para os cantos eu não quero negócio com você eu não quero negócio com você você é safado viu, você é safado tu vai a onde? tu vai a onde? vou na casa lotérica vou na casa lotérica tu vai fazer o que em lotérica vovô? fazer um jogo fazer um jogo eu não posso jogar não eu não posso jogar não vovô, vovô deixa eu lhe dizer um negócio deixa eu lhe dizer um negócio hoje em dia o senhor joga pelo celular deixa eu lhe ensinar eu jogo pelo celular não eu jogo lá assim ó quando eu marco a o número da mega-sena tudo indireitinho o papel pega o papelinho mas tem online também vovô tem online também vovô o senhor pode jogar pelo quem é online? quem é online? eu quero saber destina de online eu não confio em online não eu confio em eu confio no meu negócio no meu papel tá bom vovô eu não vou mexer não o senhor é das antigas o senhor tem uma cabeça velha o senhor tem os seus pensamentos eu vou respeitar mas deixa eu levar tu? deixa que eu sei isso é perigoso porra ultimamente tá perigoso não meu sobrinho tá indo o Luizinho tá chegando daqui a pouco vem aqui né vovô na polícia é o que só fala isso vovô chegou uns bandidos aqui que a tara dele é véio porra a tara dele são véio é pegar véio e comer véio manda manda ele vim pra aqui pra ele ver o que é bomba tosse aqui ele se lasca aqui com eu ele se lasca entendeu? deixa eu levar tu porra viu? deixa eu levar tu ó o óculos o óculos tá aqui ó eu eu to usando ele aqui porque porque ele 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 o pessoal mandou ficar com ele o tempo todo sabe? o pessoal da polícia vou dizer um negócio a você você me presta esse óculos aí que eu vou pra rua foi bom você me presta esse óculos o senhor quer o óculos? me presta esse óculos porque eu vou eu vou cadê o teu? cadê o meu? o teu tá sem a a a a a a a a a eu fui lá pra casa de Serzinho aí estou sem ver as coisas direito, sabe? me presta o seu aí o senhor quer ir na lotérica com o meu, é? vou na casa lotérica, não vou olhar ninguém qualquer mulher que passar, não baixa a cabeça, entendeu? não vou olhar nada é porque, vovô, esse óculos aqui, ele é um... como é que eu posso dizer o senhor? ele é um protótipo, sabe? ele é um porra protótipo protótipo daquele negócio que a pessoa bota no caneca aquele negocinho assim, aquele cojinho é? peraí, meu tá sem cagar? que a pessoa tá sem cagar e bota um negócio aqui, né? eu não aguento isso não, meu coroa é? não, aquilo é supositório, vovô que botava quando era pequeno, que era desse tamanho, né? ainda bota em adulto, né? é não, não é aquilo não, é um protótipo é quando o governo faz alguma coisa então, quando alguém cria um produto isso é um produto, né? é que foi criado e tá em fase de teste e eu tô usando ele pra teste, meu senhor então, assim, é uma coisa que é feita pra mim sobre a minha medida não é nada demais, eu ir nascer, eu vou na rua quando eu voltar, eu te cago, eles te cago, rapaz só emprestado, rapaz só enquanto eu vou andar lá, resolver meus negócios o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor vem logo? o senhor vem logo? vem logo, vem logo me empreste ele tu queria usar, era? era, era pra, 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 por quê? por causa desse sol tá muito quente aí eu, 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 eu botava ele pra o senhor, o senhor, o senhor, o senhor com claridade tem uma tem, esse aqui é bom que é escuro, né meu senhor? é, é, me empreste ele Mas eu não posso não, meu senhor. Porque esse aqui foi o governo que fez para mim. Oxi. É, eu não posso não emprestar um senhor. Mais a pessoa vai... Bora, eu vou levar tu lá na Londrina. Não, não precisa não. Olha, olha. Não preciso de você. Você não me empresta o óculos, pode se lascar para lá. Você não... Eu tenho outro óculos no carro ali, empresta outro óculos. Não, não, não. Eu quero esse aí. Dá para emprestar isso aí? Empresa só isso aí, isso aí. Entendeu? Não, vovô. Esse aqui eu não posso não emprestar não. Porque ele está em fase de teste. E ele é uso para trabalho, sabe vovô? Então vá se lascar para lá. Vá, vá se lascar para lá, viu? Eu vou me ajeitar, porque eu vou, 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 vou. Olha, sabe uma coisa vovô? Eu vou deixar tu aí tranquilo, se ajeitando. E eu vou, e eu, e eu, e eu estou aqui. Se o senhor quiser que eu vá levar o senhor. Se o senhor quiser que eu leve o senhor, eu levo. Viu? Porque não precisa de ninguém não, eu levo tu, porra. Eu faço, eu tenho o maior prazer em levar tu para os cantos. Não, não, não preciso não. Eu não preciso de você não. Vai se lascar para lá. Vai se lascar para lá. Não precisa de você. Você só quer fazer do seu jeito, tu vai se lascar para lá. Viu? Vovô, tu ultimamente, velho, eu estou achando tu tão charmoso, velho. Vó, e você deixa sua safadeza, mané. Você deixa sua safadeza. Você está me olhando com, 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 com sua safadeza? Não, não. Charmoso o que? Você me arrespeita, rapaz. Tem uma coisa ajeitosa, o cabelo se ajeitando, está crescendo. Não, 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 não fico olhando com safadeza não, porque eu quero ser possível. Sei lá, velho. Você me arrespeita, seu porra. O senhor, o pai da minha esposa me passou. Sim, você me arrespeita. Seu negócio é um negócio safado. você vai com sua safadeza para carro de cacete. Eu acho que o senhor está se cuidando, né? Está se cuidando mais. O senhor está fazendo alguma coisa diferente, que eu sei lá. Mané, 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 não me arrete, não. Você não fique com safadeza para o meu lado, não. Que eu quero o senhor... Tu não aguenta opinião, não? Ai, deixa, deixa. Vamos embora. Ai, ai. Vai se lascar para lá. Oxe. Pessoal, não pode elogiar, pô. Vai se lascar para lá, que é um negócio de elogio meu. Vai se lascar para lá. Oxe. Que cara mais safado, rapaz. Pessoal, oxe. Galera, eu vou dar um tempo aqui e vou botar o óculos, tá? Para estar espiando ele. Cuida. Bora se bora. Vamos se bora. Galera, por isso que eu venho de tênis. Cheio de vidro aqui. Acabei de pisar no vidro ali que estourou. Eu vou por outro caminho. Ele está ali, galera. Ele está ali na pia, mas eu vou por aqui por trás. Que fadacinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.